Mas por que que a vida tem que ser ingrata? Mas por que, mas por que, mas por que que o mundo tem que ser injusto? Mas por que, mas por que? Deus fez o céu e a terra, assim como o sol e a lua Neste caso, rosa, eu sou o sol e você é a minha lua Quando dizes que vai esbazar, eu sempre arrepio, baby, rosa Rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa Desde que saíste rosa, aqui em casa ficou nulo Amor, o meu é teu também Sou capaz de ficar de jejum, ramadani Amor, as crianças ficaram malucas, os vizinhos ficaram loucos Rosa, eu prometo que se voltar, a minha casa eu vou te dar Um momento eu vou te dar Eu colo e o meu é meu Rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, rosa Rosa, rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, 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 te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, rosa, te peço de coração, volta pra minha mansão Rosa, 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 rosa Rosa, 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 Obrigado.